Hoje eu quero te contar por que eu coloquei aparelho aos 36 anos de idade. Desde criança, a minha dentista sempre falava Narlene, seus dentes são apinhados, a sua boca é pequena. Eu usei aparelho na minha adolescência duas vezes, acho que com os 9 anos e depois com os 14 anos de idade. No passar do tempo, tudo foi juntando, ficando apinhado. Então, isso não me incomodava, sabe? De jeito nenhum, eu não me importava e tal. Não me incomodava em foto, em vídeo, nada. Inclusive, eu até já falei isso em redes sociais, falava Gente, meu dente é torto e não me incomoda, tá tudo bem pra mim. Até que, como sempre, a nossa vida precisa de uma... Sabe aquela gota de água que derrama no copo? Então, eu vou te contar qual foi a minha. Este vídeo aqui, na formatura da minha irmã. Eu queria muito publicar esse vídeo, mas aí eu vi o meu dente tortinho e aquilo me incomodou bastante. Talvez, você que esteja aí do outro lado, nunca nem tenha percebido. Mas este vídeo, especificamente, me deu aquela sensação de, meu Deus, acho que eu queria ter o dente alinhado. E eu corria disso porque uma cirurgia pesadíssima me aguardava porque eu não havia removido os sisos. E os meus sisos, gente, eram tão abençoados, tão abençoados, que foi uma cirurgia muito, mas muito dolorosa que eu fiz em janeiro. No momento que eu fiz a cirurgia dos sisos, vocês acompanharam aqui, eu falei, não, então agora eu vou com o tratamento até o final. E decidi colocar o aparelho pra poder fazer essa correção e os meus dentes ficarem alinhados. Mas a pior parte de tudo isso é que eu não imaginava quanto meus dentes eram tortos. E só depois do aparelho eu tive essa percepção, sabe? Aqui na parte inferior, gente, os brackets estão praticamente um em cima do outro. Porque o meu dente é muito, muito apinhado. Eu estou sentindo dor, já está ferindo a boca, mas eu vou com o tratamento até o fim. Não estou me sentindo bonita com o aparelho e eu ainda tenho uma gravante porque eu gravo vídeo. Então é muito difícil pra mim estar aqui diante de vocês e me sentindo feia com esse monte de ferro na boca. Porém, quem sabe isso também não serve de motivação pra você que tem vontade de colocar o aparelho e está meio cismada, meio receosa. Coloca, minha filha, e vai até o fim, entendeu? Estou apegada ao resultado, então provavelmente eu ficarei um ano e pouquinho com o aparelho. Mas assim que eu retirar, gente, eu sei que tudo vai valer a pena. Coloca aqui pra mim nos comentários se você usa, já usou ou precisa usar aparelho também. Beijo!